Continuando aqui então, vamos agora implementar, no caso aqui, a inclusão de um novo produto, no caso aqui nessa requisição. Para isso, nós vamos utilizar aqui o seguinte, o seguinte componente. Aqui em Overlay nós temos aqui o Dialog, ok? Temos aqui um exemplo, ele é aberto aqui em uma tela, para que no caso aqui temos apenas algumas informações, mas nessa tela que é aberta aqui, nós podemos incluir qualquer tipo de componente praticamente. Bom, então para utilizar esse componente, precisamos aqui inicialmente importar esse DialogModule. Então, vamos incluir lá no nosso módulo principal, essa importação, opa... Aqui está... Ok... E para utilizar esse componente, nós precisamos basicamente aqui desses itens. Então, vou copiar aqui esse código, já vamos colar aqui no template, eu compro a requisição detalhe, e aqui esse código, eu vou colar aqui fora desse form, ok? Eu vou salvar aqui, e nós podemos perceber que... Vamos aguardar aqui a atualização... Podemos perceber que não houve nenhuma alteração aqui no layout, tá? Por quê? Porque por padrão, tá? Esse componente, ele... Ele não é visível, tá? E para que a gente possa torná-lo visível, Nós temos que definir aqui esse atributo visible como true, tá? E esse atributo nós vamos controlar lá no component, tá? Então, vamos criar aqui um atributo com esse nome. Vamos aqui criar o atributo display. Inicialmente ele vai ser definido com o valor falso, tá? E para mostrar esse dialog, nós iremos alterar o valor dessa variável para true, ok? Então, vamos incluir aqui esse método. Vamos salvar. E aqui, tá? Nessa tabela, nesse item aqui de novo, vamos definir o onClick. No caso aqui, vamos colocar para novo detalhe, ok? O nome do método. Vamos salvar. E aqui, vamos alterar também o nome desse método. Opa! Ok. Salvar aqui também. Vamos aguardar a compilação. Ok. E agora vamos aqui, ó. Clicar em novo. Opa! Ocorreu um erro. Que ele está dizendo que o novo detalhe não é uma função. Nós temos aqui a função novo detalhe. Ali. Vamos tentar salvar aqui novamente. Agora sim. Provavelmente algum conteúdo ali que estava em cache ainda, tá? Bom, então aqui está. Eu clico aqui nesse botão novo, né? Adicionar. Ele já abre aqui, então, esse... Essa tela aqui com o conteúdo, né? No caso aqui, temos apenas aí um texto. Outro atributo que nós podemos definir também, no caso aqui, ó, é a largura do componente, tá? Então, podemos aqui, por exemplo, definir com esse valor. Vamos lá no... No dialog. Colocar aqui o valor 300 mesmo, tá? Vamos aqui aguardar a atualização da página. Ok. E agora nós temos aí um dialog, um tamanho maior, que foi definido anteriormente, tá? Vamos só ajustar aqui, por exemplo, para 600. Opa. Vamos aguardar aqui a atualização. E aqui nós temos aí a largura definida, de acordo com o atributo Widget, tá? Vou fechar. Ok. Bom, é possível definir aí um cabeçalho em um rodapé, tá? Temos aí as informações sobre conteúdo dinâmico, o RTL. E temos aqui também um atributo, que é o seguinte, ó, um atributo modal, tá? Do jeito que nós estamos visualizando aqui, o usuário abriu aqui, né? Esse dialog, só que se o usuário clicar, na verdade, é que ele não está fechando, tá? Mas, olha só, o usuário, ele pode alterar os outros itens que, opa, que estão na tela, tá? E esse é um comportamento que pode ser não desejado, tá? Então, para isso, nós vamos definir aqui esse atributo modal como true. Vamos salvar. Aguardar aqui a atualização. Abrir a tela novamente. E olha só. Agora, o usuário, ele só vai conseguir alterar as coisas que estão aqui na tela de background, né? Quando ele fechar esse modal, ok? Bom. Temos aí vários outros atributos, tá? Interessante que você dê uma olhada nesses atributos para que você compreenda aí melhor a utilização desse componente, tá? Bom, então o que nós vamos incluir nesse componente? Nós vamos incluir aqui, vamos inclusive copiar aqui uma parte do código. No caso, o usuário, ele vai inserir, no caso aqui dos detalhes, ele vai inserir o produto e a quantidade a ser requisitada, tá? Inclusive, esses dois itens aqui, tá? Você deve avaliar se esses dois itens devem ser mostrados aqui ou não nessa tela, tá? Mas o que o usuário vai definir é o produto que vai ser requisitado e a quantidade a ser requisitada, tá? O usuário não vai informar esses dois itens, tá? Esses dois atributos aqui serão controlados aí pelo sistema, tá? Bom, então nós temos aqui um autocomplete para o produto Então temos que ter aqui o filtro produto Temos que ter também o método busca produto, ok? E aqui nós não vamos utilizar o form control name, tá? No caso aqui nós vamos utilizar o ng-model mesmo Opa NG-model E nós vamos vincular esse componente, tá? No caso aqui nós definimos o item detalhe selecionado, tá? Então vamos lá como detalhe selecionado ponto produto, ok? Agora precisamos implementar aqui o filtro produto Que é um array de produto Opa Aqui no caso Dois pontos Ok E temos que criar também o produto service, tá? Vou parar aqui o servidor Vou parar aqui o servidor E vamos criar o serviço Na verdade aqui é Services Barra cadastros Barra Produto Ok Ok Então vamos aqui já implementar Vamos aqui no setor service Já copiar esse código Vamos colar aqui E realizar E realizar As devidas alterações Aqui o http client O observable No caso aqui vamos substituir o setor por produto Substituir tudo Substituir tudo Ok Ok Vamos só organizar aqui os importes Salvar Salvar E agora temos que incluir aqui também O produto service Vamos atualizar os importes Ok Temos que criar O método que vai buscar O produto Vamos alterar aqui Vamos alterar aqui Para busca Produto Aqui vai ser o Produto service .getLista Produto Ok E aqui nós temos que atualizar O filtro Produto Ok Vamos voltar aqui no template Ok E agora precisamos incluir mais um componente para que o usuário informe a quantidade de itens que serão requisitados, tá? Neste caso Nós vamos utilizar aqui o seguinte componente, tá? Se nós visualizarmos aqui A quantidade Ele é um decimal, tá? 18,6 Então aqui nós vamos utilizar O componente spinner, tá? Que no caso aqui, ó Para definir inputs numéricos Então vamos definir o módulo desse spinner Lá no módulo raiz da aplicação Ok Vamos atualizar aqui os importes Salvar Salvar E agora vamos copiar aqui Esse código, tá? Aqui no dialog Vou colar aqui Lembrando também Que é necessário aqui incluir uma outra div, tá? Vamos aqui incluir essa outra div E definir aqui com a seguinte classe, tá? Essa classe aqui Ok No caso aqui Temos que alterar para quantidade Vamos alterar aqui para 3 E aqui 9 Ok No caso aqui do ng-model Vai ser o detalhe Selecionado Ponto Quantidade No caso quantidade com q minúsculo E nesse componente spinner, tá? Existem aí vários Vários atributos, né? Várias propriedades, tá? E uma delas Essa propriedade aqui, ó Step Que você define aí O valor mínimo, né? Que esse componente pode Pode variar, tá? Então vamos copiar aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui como 0,01, tá? E outros dois itens, né? Outras duas propriedades também interessantes São essas aqui, ó Decimal separator, né? Que como padrão Ela é o ponto Mas nós vamos mudar aqui para A vírgula Se está ocorrendo aqui algum problema Na hora de copiar esse código Decimal separator Opa Só aumentar aqui um pouco O espaço Agora sim Então vamos mudar para vírgula O separador decimal E o separador de milhar Que por padrão aqui é a vírgula Vamos definir como ponto Ok Vamos salvar E executar A aplicação Vamos aguardar A aplicação Vamos aguardar aí a compilação do projeto ok, foi compilado podemos aqui fechar essa outra aba vamos lá na requisição e aqui ocorreu algum problema vamos lá no console certo aqui ele está dizendo que não foi possível ler a propriedade produto de indefinido provavelmente porque esse detalhe selecionado não foi instanciado então vamos aqui no ng on init vamos instanciar esse atributo essa variável no caso aqui é o compra requisição detalhe ok vamos analisar aqui novamente ok agora não ocorreu mais erro vamos tentar incluir aqui um novo produto certo ali deu um 404 no caso aqui produto lista ele não localizou aqui esse endereço vamos tentar vamos tentar novamente aqui se está ocorrendo o mesmo problema bom provavelmente lá no servidor não foi implementado essa funcionalidade para buscar a lista de produto ok então se essa funcionalidade não foi ainda implementada então essa funcionalidade aqui também não vai funcionar bom vamos fazer o seguinte eu vou implementar essa funcionalidade lá no servidor tá e nos próximos vídeos então nós continuamos aí com a implementação aqui da aplicação cliente e tá tchau tchau